50 isso 50 aí bora geral junto bora geral junto aí vão tocar o presídio aí é teu brother para entrar na rádio 50 cadê tu não tô te vendo vai rapaziada brazuca invasão que vale sem onde que é o presídio também os caras estão falando disso eu vou seguir só eu acho que eu acho que é meu parceiro cadê o ser a moto no mato aí ó aí ó o meu rei tá tá na escuta aí também rapaziada isso fala que tu consegue explorar os bichos para ele e dá para matar também zumbi é melhor do que uma machete a gente tendo lá para o presídio vou dar um rolê aqui com o pessoal aqui do outro lado do outro lado opa e agora se o cara lá na frente já tá lá é isso rapaziada vamos vou mandar em grupo agora em um um monte vamos ver qual que é espera em baixo aí rapaziada espera em baixo aí tô aqui você sabe ver na direita aí eu marquei eu acho que ali ó quem de vocês sabe onde é exatamente o presídio eu sei eu sei grande agora na frente quem sabe vai falou alô a direita a esquerda a direita a direita desce desce vem gente vem para cá vem para cá vem para cá vem para cá o pessoal tá na frente vai na frente deixa quem sabe na frente vamos lá vamos lá então né vamos lá então olha só rapaziada esse clima tá doido e volta aí gente deixa ele uns 10 metros na frente porque a gente não precisa ir tão colado dele que ele vai indo pregoso é nós perder ele de vista olha só rapaziada olha só rapaziada ó a gente tem uma velhinha aqui tá mais devagar aqui agora porque achei de carro assim ó o presídio é logo aí na frente o nosso autônio de carro rapaziada bem tem uma mesmo tá ligado vai no corredor vai no corredor a seta cadê a seta o outro sofreu acidente que tá maluco rapaz para que é isso rapaziada que é muito louco é muito louco o que será que tem lá no presídio em cara que eu de moto aqui ó que eu de moto que é o cara que eu morro aqui segura aí segura aí segura aí vai 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 esse cara tá caindo de moto demais velho tá maluco tem como eu vou morrer daqui a pouco velho vai diminuindo aí que eu já é aqui o presídio beleza ah tem mesmo é só se eu para habilidade né vou para ela aqui tem habilidade o chico acho que eu soco na pedra também tem a habilidade do colete a ver rapaziada se liga essa daí eu não sei não é do lado da os pm doido aqui os pm zumbi você sei lá daqui a pouco pm zumbi aqui eu vou voltar para trás eu acho que dá para dar uma galera aqui vai ser esse aqui tem uma arminha né para fortalecer nós os comandos da apocalipse não funcionam aqui não né sentar não não eles desativaram tudo mas eles vão implementando aí devagarzinho parece que eles vão entrar as motos aqui eu vou lá fora ver se bora geral bora geral eu quero sair daqui ainda é pela escada cadê cadê o cara tá sentado tá zumbi batendo o cara lá para essa pecando zumbi lá rapaziada só pecando zumbi é isso né rapaziada vambora 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 vai na frente aqui ó cidade toda bagoçaiada ó toda arregaçaiada alguém sabe me respondeu o que é o paulo respondeu o que o loot das caixas é individual ou é pegado tipo pra mim aparece uma certa quantidade se eu pegar todos acabou o uso para todo mundo nessa caixa não não daquela caixa lá individual por nessa caixa aqui do porto zancudo aqui um cachorro eu não sei o cachorrinho não sei da onde a gente tava naquele forte o cachorrinho cara uau 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 é na zona safe aí a gente tá aqui no porto zancudo então a gente tá querendo chegar aí né mas a gente não chegou aí tem loot aí no zancudo ou não se não tiver não vale a pena quem sabe onde fica vai na frente vai 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 quem tá no zancudo tem loot aí eu acho que deve ser individual mano aqui também eu acho que todos estão individual individual não coletivo o bora rapaziada tchau rapaziada passar na frente aí é bem terrorizante mesmo foca cidade você viu bota 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 e eu não sei qual que é o meu que não falei para vocês rapaziada cidade abriu agora então tem muita coisa a ser corrigida como o box até o nervoso pior que é grande né aí cumprir seguida aí caramba falta um chegando também vambora rapaziada vambora o zumbi o zumbi ai carai ai bom demais velho tá maluco vambora ahhh lado do mouse o zumbi ao zumbi ao zumbi o zumbi ao zumbi cara meu inventário tá meio travado ai meu deus todo mundo passou reto é quase o zumbi tropelei o tigre rapaz tropelei o tigre no zumbi no zumbi o zumbi não tem o chão olha o escruti do zancudo mas tem que encher chegamos aqui no zancudo estamos no zancudo cadê vocês ultimo galpão Qual é o golpão? É que tá aberto, eu acho Tiradão Nós aqui, toma cuidado aí Mano tem muito bicho aqui Que isso Entra mais pra cá, pra dentro aqui Senão vai me chamar tudo zumbi Se prepara que agora vai ter a treta 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 O caminhão não tá fazendo tanto barulho assim Que isso velho Ó o tanto zumbi rapaziada Desliga Tá maluco Pra ver isso aqui Pra que essas piscolas aí Pega a mão na bala Enquanto os cara vai matando Tô movendo o que esses zumbi zaiada tem Opa Barra de chocolate Comigo mesmo Tô tirando em mim Caralho 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 Tem muito bicho aqui velho Que isso Caralho Vai pegar esse buzão e atropelar todo mundo Caralho Ai cara Muito bom isso Atropelou tudo zumbi zaiada Olha só rapaziada Isso sim é massa Ai 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 Ó Ó Hahaha Atropelar Ai cara Atropelei tudo Não Ai cara Bom demais Bom demais Bom demais Atropela Matou Eu filho da puta Hahahaha Não da pra saber cara Não da pra saber Nossa senhora Oxe Eu morri e não morri Como assim? Acho que deve ter alguém vendo nós aí Vai ter que tomar um chá cara Minha visão tá embaçada Acho que eles tão revivendo todo mundo Tem que tomar um chá também E quando você voltar Você vai voltar com o HP baixo E volta vivo Beleza Tá com o X É isso ai Ai Que satisfatório Zumbi zaiada Vem Bora ver se nós achamos uma coisa desse zumbi aqui Bora ver rapaziada Nós achamos quem é no zumbi Bora ver se nós achamos no zumbi É foda esse negócio do chá Com a arma na mão Rapaziada acho que lá pra cidade Vai dar mais bom nos lixem Do que aqui nesses corpos de zumbi Ah cara Tem que testar aqui Tá bom né cara Então Quando tá em teste Não adianta a gente ficar looteando Porque como tá em teste O negócio é de testar É isso ai Vai dar wipe mano Quando o servidor tiver oficialmente Vai dar wipe né Vai perder tudo Ele falou o seguinte cara Ó No zumbi Não é loot lá essas coisas não Cara O negócio é a cidade Os locais Vai ter mais lugar entendeu Pra poder lootear Vai ter lugar Cara o problema aqui comigo É esse inventário cara Opa achei um canivete hein Esse inventário pra mim tá dando uma lagadinha cabulosa cara Demora muito Oxi é um canivete hein É com vocês ai também ou sai comigo aqui Eu vou fazer o seguinte cara A fita de inventário é só com vocês ou é comigo? Só Demorando pro mouse passar essas coisas Comigo também Comigo também Comigo também Tem hora que dá uma legada grande É vou tocar pra cidade velho Eu vou tocar pra cidade Bora 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 aeroporto É verdade Dá pra gente ir ao aeroporto Que que é o aeroporto Marca ai pra nós ir Pera ai u Pera ai u Calma ai que ta faltando ai Dá Dá coisinha também Pera ai Ta faltando um Foda os aeroportos velho Vambora Alguém avisa o cara do busão que nem aeroporto Voltou o cara do busão mano Pera ai volta lá Voltou o maluco do busão Voltou o maluco do busão Cadê o ônibus? Entrei meu parceiro Sobe ai Sobe ai E ai cria Sobe ai Vambora 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 Deve ser alguém ai Deve ser um anjo ai Não da pausar o rádio enquanto ta na moto? Tá uai Dá Tô usando uai Não Não da pra É Tô querendo saber se não da pra usar ele Não Ligar ele Ligar ele pra conectar Abre do inventário Não sei Cadê minha moto? Cadê minha moto? Vambora Vai pegando ai mano Depois vai precisar fazer a lixo Vambora rapaziada Simbora Simbora Ai Os cara caiu feio Veio Vambora Caiu não Derrubei né Vambora Quem ta na frente ai? Cadê o resto? Tá voltando 2 motos aqui Cadê? Galera já passaram a ponte ai? Cadê você? Já vai pra frente Toma bem na pé da ponte Continua reto? Vambora Vambora Continua reto né? Ta parado aqui em cima na montanha Continua reto vocês vão ver a gente depois da ponte Tem um moto fumando aqui já É doante É o loirinho que ta em cima não? É a minha Morão Toma cuidado ai então ai Rapaziada Cidade ta top demais Ta maluco Acho que os cara vai ficar pra trás hein Tem que voltar um pra ajudar a pegar eles aqui Tem esse cara lá na... Ai 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 Tem 4 motos aqui O rapaziada como é bom atropelar hein Ave Maria Ó uma moto ai não Coisa ó Quem ta precisando de moto ó É os cara pô É os cara que Toma chá Ah é os que foi tomar chá a verdade Desliga ai a moto ai Desliga ai o barulho da moto ai rapaziada Vocês conseguiram achar muita munição lá no forte? Metaliza a Z Oh vocês conseguiram achar muita munição lá no forte? Só a canivete que eu achei